Registros relatam que há mais de 300 anos ela está na mesa do brasileiro. É a cachaça que nos últimos tempos recebeu atenção especial e ganha espaço no exterior. Cachaça, pinga, branquinha. Os nomes são muitos para definir o aguardente de cana produzido no Brasil, com teor alcoólico entre 38% e 48%. Considerada bebida nacional por decreto, a cachaça é uma das bebidas mais populares no Brasil. Além de consumida pura, serve para drinks como a caipirinha, essa muito apreciada pelos estrangeiros. E como surgiu a cachaça? Uma das hipóteses é que tenha sido descoberta por acaso por escravos trabalhadores em engenhos de açúcar. O primeiro registro data de 330 anos atrás. Segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça, o Brasil produz 1 bilhão e 400 milhões de litros de cachaça por ano. A grande maioria para consumo interno. Apenas 1% é exportado. São 40 mil produtores no país, 98% de pequeno porte. Há cerca de 4 mil marcas brasileiras e 600 mil empregos envolvidos na cadeia produtiva. E Minas Gerais é responsável por boa parte dessa produção. Cachaça é a paixão mineira. Os visitantes todos à procura de cachaças mais artesanais, cachaças de pequena produção, as cachaças mais suaves. Muitos dos aguardentes mineiros são como a desse alambique, que produz cachaças artesanais. São cerca de 1.500 litros por dia. O processo começa com a colheita e moagem que é feita nessa máquina. Em seguida, acontece a fermentação, o processo em que o açúcar da garapa ou o caldo da cana se transforma em álcool por meio da ação de bactérias e fungos da própria bebida. Nessa área aqui, a cachaça é destilada, ou seja, é feita a separação da água e do álcool que vai virar a bebida. Isso é feito nesses alambiques, que inclusive são aquecidos com a queima do bagaço da cana que foi moída. Essa é uma das etapas da produção da cachaça e dura em média um dia. O produto, depois de filtrado, é envelhecido nesses barris de carvalho por um período de até 12 anos, para depois ser engarrafado. E a ideia foi aproveitar o grande número de turistas que visitou Belo Horizonte durante a Copa do Mundo para divulgar o produto e conquistar novos mercados. Esses turistas todos tiveram a oportunidade de experimentar a nossa cachaça e a caipirinha. Eu acho que quando você dá a oportunidade das pessoas aproveitarem e sentir o sabor da bebida, isso fica na memória das pessoas e futuramente isso vai transformar em venda quando o produto estiver no mercado externo.